Hora do esporte, hora de falar com a Adriana Cimino. Tudo bem, Lê? Tudo e você, Aldo? Agora é oficial? Pois é, a gente tem a confirmação, é oficial. Dunga foi apresentado como treinador da Seleção Brasileira. A gente separou alguns trechos do anúncio feito hoje de manhã. Uma felicidade imensa, agradecer ao convite e a confiança do presidente, doutor Marco, pela minha retomada novamente à frente da Seleção Brasileira. Sei que eu tenho que melhorar muito no contato com as pessoas, com vocês, jornalistas. Talvez a primeira passagem na Seleção Brasileira, por eu ser oriundo do futebol e não ter tido uma experiência como jogador de futebol, foquei muito mais no trabalho dentro de campo e acho que os resultados que eu obtive, está aí os números, né, 76% de rendimento, não precisa te falar muito. Estamos prontos para receber críticas, né, a receber sugestões em prol da Seleção Brasileira. Vamos esperar agora, né, Aldo? E olha, pois é, a Seleção Brasileira, ela completa 100 anos de história e o retorno de Dunga significa a 54ª troca de treinador nesse centenário. Nesse período, foram 41 técnicos que comandaram a Seleção Brasileira. 13 deles dirigiram a Amarelinha por duas ou mais vezes. Os nomes mais destacados são Zagalo, Parreira, Felipão e Telesantana. Se a conta for reduzida, os números impressionam ainda mais. Nos últimos 20 anos, desde a conquista do Tetra, foram 10 mudanças de comando na Seleção Brasileira. O mesmo número de técnicos que a Alemanha teve em 106 anos e a Espanha nos últimos 45 anos. Dunga entra no grupo de técnicos com mais de uma passagem pelo Brasil. Na maioria das vezes que esse expediente foi adotado, a experiência não foi bem sucedida. Bom, vale lembrar que antes de ser confirmado como técnico da Seleção Brasileira, o Dunga havia recebido convite para ser técnico da Seleção da Venezuela e aí ele foi chamado pela CBF e acabou descartando essa segunda opção. Aliás, ela se tornou uma segunda opção, na verdade. Na coletiva da qual a gente vê alguns trechinhos agora há pouco, o Gilmar Rinaldi, que é o coordenador da Seleção, ele disse que ele sabe das desconfianças do povo brasileiro, mas que não adianta falar, que eles vão ter que mostrar e a prova já vai poder ser mostrada no dia 5 de setembro, quando o Brasil enfrenta a Colômbia por um amistoso nos Estados Unidos. Vamos ver se realmente vai haver essa repaginada, se essa experiência como técnico em outros times vai dar resultados nessa segunda passagem do Dunga pela Seleção Brasileira. Obrigada.